Rodrigo Braga, põe no pente aí, esse youtuber que humilhou a empregada doméstica, põe no pente aí pra começar o programa. Até que filho, meu banheiro, graças a Deus. Por quê, filho? Essa faxina que tu ganha dinheiro com a cara, viu? É 130 essa faxina. Ô, filha do teto, cara, 130 reais, tempo de crise, vamos baixar, vamos botar pra 60 reais, tá ótimo. Queima, rapaz. Oxe, 130, essa toalha foi nova, policia. Agora essa faxina, 130 reais, é três dias, né? Não, é um dia só, em Aracaju, é de 30, né? Sim, linda, mas aqui em Aracaju, aqui em Itabaiana, Sergi, Brasil. Aqui é quase um banheiro, sim. Ela vai gastar uma água sanitária só nesse banheiro. Ah, então, os 130, os produtos de limpar você traz, né? Viram essas imagens? Esse rapaz, que se diz um influencer digital, com milhares de seguidores no Instagram, teve a petulância, a arrogância, de tratar essa cidadã, que limpa a casa dele, como se fosse um nada. E essas imagens exclusivas, elas são presenciadas em todo o Brasil, de norte a sul do país. Com empregadas domésticas sendo maltratadas. Empregadas domésticas sendo vilipendiadas. O caso mais recente foi do marido de Ivete Sangalo, que disse, numa live, todos devem saber, com Regina Cazé, apresentadora da Globo, que possivelmente pegou o Covid da sua empregada, da sua cozinheira.